O Inter encarou o Coritiba neste domingo 23, às 18h. No entanto, o Colorado não começou muito bem a partida, sendo pressionado pelo coxa, não demorou muito para os paranaenses inaugurarem o placar. Aos 23 minutos, Trindade bateu um escanteio e Luciano Castan marcou de cabeça, pondo o Coritiba na frente. O Inter tentou melhorar ainda na primeira etapa, mas não conseguia se acertar. Contudo, com as instruções de Mano Menezes, o clube voltou muito melhor para a segunda etapa. Logo, aos seis minutos o time marcou com o alemão empatando o jogo, porém com a ajuda do VAR, o gol acabou sendo anulado. Entretanto, não demoraria muito para o clube do povo buscar o empate, em cruzamento de Alan Patrick, Vitão marcou de cabeça e empatou o jogo. Buscando a virada, Mano Menezes fez todas as trocas que podia, mas o placar permaneceu igual. O lance mais inusitado que ocorreu no restante da partida, foi o Gandula alegar ter sido agredido por um jogador do Inter. Porém, não houveram imagens que comprovassem isso durante o jogo. Contudo, o resultado de um a um, acabou tendo um gosto amargo, uma vez que o Colorado marcou dois gols e a arbitragem fez de tudo para anular o de alemão. Fala comigo torcedor Colorado. O que achou da notícia? Coloca tua opinião nos comentários. Deixe seu like para ajudar o canal. Assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias para você.